Oia, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Acordei cedo, dei um salve no parceiro Fazer uma festa na casa em Guarujá Grupo no zap, já tá virando um salseiro Várias gato o dia inteiro, chamando pra revoar Só que de pesado, nós é originalidade Paulo Dallacoche, Tommy Brooks e Versace Maluqueiro chique no pião pela cidade A fiel enchendo o saco, mandando mensagem Não vê bem rica que é sexta-feira, amor Solta a coleira que hoje eu quero bagunçar Vou dar um perdido em você Não vou te atender, nem adianta me ligar Vou acelerar minha 2020 na fernão E selecionar as mais perversas pra essa festa Lá no condomínio vai ter festa na mansão Vias de biquíni, é isso que me interessa Tô com a morena mais gostosa do meu lado Drink pra nós tomar, tem que ser Royal Salud A melhor brisa que tem é a do baseado Mas eu briso mesmo quando ela joga o bumbum Deixa ela jogar o bumbum Aumenta o som que eu já vou embrasar Deixa ela jogar o bumbum Festa clandestina é bom pra reboar Não vem perrecar que é sexta-feira, amor Solta a coleira que hoje eu quero bagunçar Vou dar um perdido em você Não vou te atender, nem adianta me ligar Vou acelerar minha 2020 na fernão E selecionar as mais perversas pra essa festa Lá no condomínio vai ter festa na mansão Vias de biquíni, é isso que me interessa Tô com a morena mais gostosa do meu lado Drink pra nós tomar, tem que ser Royal Salud A melhor brisa que tem é a do baseado Mas eu briso mesmo quando ela joga o bumbum Deixa ela jogar o bumbum Deixa ela tumultuar Deixa ela jogar o bumbum Festa clandestina é bom pra reboar Deixa ela jogar o bumbum Festa clandestina é bom pra reboar DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Vamos lá